Olá, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade. Só preciso da minha cábula para começar em condições. Isto, a pessoa chega aqui de repente e não sabe, não traz tudo. Bom, hoje vamos falar de muita coisa. Vamos falar do jogo do Futebol Clube do Porto ontem, da vitória excelente que o Futebol Clube do Porto obteve ontem na Rússia frente ao Krasnodar. Vamos antever os jogos que o Vitória Sport Club e o Sporting Clube Braga vão fazer hoje frente ao Ventes Pils e ao Brondbo. Dois jogos importantes, mas onde ainda não estão as maiores dificuldades que as duas equipas do Minho vão enfrentar para chegar até ali a Europa. Vou explicar um bocadinho aquilo que vai ser o antónio-tadeia.com, que vai estar online a partir da meia-noite de hoje, portanto a partir da meia-noite e um minuto de amanhã, sexta-feira dia 9, tal como estava prometido. E ainda vou responder a uma das perguntas que forem deixando na caixa de comentários. Já sabem, podem ir deixando perguntas. Não tem que ser sobre os temas de que estamos a falar e depois a produção vai escolher uma das perguntas para que eu possa respondê-la aqui em direto. Já sabem, aquelas que não foram respondidas hoje podem sempre ser respondidas no Q&A que vamos fazer lá mais para o final da semana. Começamos pelo Porto. Excelente resultado, boa exibição do Futebol Clube do Porto na Rússia frente ao Krasnodar. Não era um jogo fácil, não era um campo fácil, porque basta lembrar que ainda na época passada o Krasnodar andou na Liga Europa. Conseguiu ali vencer o Sevilla, conseguiu vencer o Standard Liège, não perdeu nem com Valencia, nem com o Leverkusen, empatou esses jogos e isso significa que é uma equipa, sobretudo nos jogos em casa, difícil de defrontar. No entanto, o Flóculo Porto controlou o jogo, ganhou, ganhou com justiça. Não concordo com Sérgio Conceição quando ele diz que os números deviam ser mais dilatados. Não vou tão longe. Acho que a vitória do Porto é justa. Não me parece que aquilo que se passou em campo justificasse uma vitória mais ampla do que a vitória pela margem mínima que acabou por se verificar. E é uma vitória que acaba por servir perfeitamente para que o Flóculo Porto traga alguma margem de conforto para o jogo da segunda mão em casa, frente a este mesmo Krasnodar, já na próxima terça-feira, onde vai decidir se seguem ou não em frente para o play-off, que assim dará acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Questões sobre o jogo. Ora bem, o Flóculo Porto começou melhor. Começou melhor. Marega entrou... Vê-se que não está ainda com a explosão que o caracteriza, mas mesmo assim é um jogador capaz de desequilibrar. O Sérgio Conceição adotou o mesmo esquema que vinha adotando na época passada. Um esquema em que Marega cai muito sobre a direita do ataque, em que o médio que parte do lado direito vem muito para o interior do meio campo, fazendo terceiro médio. Foi Romário Baró quem desempenhou essa missão na partida de ontem. E os desequilíbrios que Marega ia causando, sobretudo nas costas do defesa esquerdo da equipa do Krasnodar, acabaram por ser importantes para a forma como o Porto entrou no jogo. É Marega quem tem as duas primeiras ocasiões de... ou quem gera o desequilíbrio que leva às duas primeiras ocasiões de golo no jogo. A primeira após um excelente passe de Sérgio Oliveira, que recupera a bola e a mete nas costas da defensiva adversária. E Marega desperdiçou na cara do guarda-redes. Aí está. Não é um jogador extraordinário em termos de definição. É um jogador muito bom em termos de criação de desequilíbrios. Depois, quando é preciso definir, meter a bola lá dentro, fazer o último passo, a coisa acaba por não funcionar tão bem. E foi isso que se viu também na segunda situação. Marega, mais uma vez, a ganhar as costas do defesa esquerdo adversário. A ganhar a unha de fundo. A colocar a bola rasteira. Mas aí perdeu o timing. E a finalização não foi boa nem de Soares, nem de Corona. Isto significa que o Porto acabou por não marcar cedo, conforme, se calhar, até teria justificado. E acabou depois por revelar algumas dificuldades no plano defensivo. Sobretudo porque os dois jogadores que ocupavam o corredor direito da equipa do Flóculo do Porto são dois jogadores que são relativamente novos nas dinâmicas da equipa. E o corredor direito do Porto é aquele que tem uma interpretação tática mais complicada. Porquê? Porque Romário Guaró, que aparece como médio direito no papel, se o esquema é 1-4-4-2, aparece depois em posse de bola a jogar por dentro. Aparece a fazer terceiro médio, a dar ali alguma capacidade para causar desequilíbrios que nem Sérgio Oliveira nem Danilo terão de dar. E quem tem que ocupar aquele corredor em termos ofensivos é Manafá, que também ele não jogou como lateral direito assim tantas vezes neste esquema do Porto. Chegou a ser utilizado algumas vezes como lateral esquerdo, mas não tantas como lateral direto. Isto significa o quê? Que quando a equipa entrava em um momento de transição defensiva, muitas vezes Baró não acompanhava. E não era suficientemente rápido a chegar aí até aquela posição, fazendo com que Manafá fosse apanhado em situações de igualdade ou de inferioridade numérica. Isto permitiu que o seja Conceição tenha procurado corrigir isto no balneário. Mas, o início da segunda parte, o facto do jogo ter recomeçado outra vez e equilibrado, se adivinhar que o golo podia aparecer num lado ou no outro, e o facto de Baró ter visto o cartão amarelo logo a abrir a segunda parte, levou Conceição a mudar não só uma unidade, Romário Baró por Luís Dias, mas também as nuances do sistema. Porquê? Porque com Luís Dias a jogar sobre a esquerda, com Corona a jogar sobre a direita, embora Corona também procure bastante tanto os terrenos interiores, e Dias também o faz, a verdade é que o Porto apareceu mais próximo de um 4-4-2 mais clássico, com Soares e Marega a ocuparem posições mais centrais. Isto deu uma segunda parte mais equilibrada, mas, a dada altura, o que se começou a reparar foi que o Porto estava a começar a entrar em déficit físico. E, nesse momento, o Carasjoldar subiu de produção, esteve mais perto do golo. Valeu a grande defesa de Marchesin, a remata de Cabela. Uma defesa extraordinária que permitiu que, a 10 minutos do final, o Porto continuasse no jogo. Justificou, naquele momento, Marchesin a escolha para titular. E depois, mesmo sob o apito final, Sérgio Oliveira, num livro muito bem executado, mas onde fica ali uma grande confusão entre o guarda-redes e o defesa central da equipa do Carasjoldar. Atrapalharam-se um ao outro, o Spaites a procurar e de tapar o posto, quando aquela zona, claramente, era do guarda-redes. Acabou por atrapalhar o seu próprio guarda-redes e impediu-o até de chegar à bola. Foi bom para o Porto. Acabou por ganhar com justiça, conforme disse, por entrar na segunda mão com uma margem de conforto que lhe permite encarar já com algum otimismo aquilo que vem a seguir no playoff, que, em princípio, até porque ganhou fora, será o Olympiacos de Pedro Martins. Um adversário que está ao alcance dos Dragões, mas onde vai ser preciso também, mais uma vez, foco e concentração máximos. Portanto, como veem os adeptos do Porto que protestaram no meu texto, no último passo de 2 de manhã, porque eu não me referi ao jogo do Porto no texto que faço sempre, todos os dias, às 8 da manhã, está aqui feita a análise do Porto. Aquele espaço, o espaço último passo, o espaço das 8 da manhã, não vai ser para fazer análise de jogos. Pode até acontecer, se acontecer uma hecatombe, se um jogo for uma situação terrivelmente importante, que eu faça referência a ele no espaço das 8 da manhã, que, a partir de amanhã, vai passar a estar no meu site e, apenas com o link aqui no Facebook, não vai estar diretamente o texto no Facebook. Já sabemos o que é que o Facebook vai fazer, vai reduzir o alcance, mas quem quiser ir ler, se não lhe aparecer no Facebook, basta ir à antonio.deia.com e o texto vai lá estar, o último passo. Sempre uma reflexão em torno da atualidade, não é necessariamente, ou quase nunca vai ser, uma crónica do jogo da véspera, porque essas são feitas por muita gente e eu faço-as também, faço-as análises na televisão e falo-as aí aqui, depois também, no Futebol de Verdade, que esse sim vai continuar em direto, sempre no Facebook, ao meio-dia e meia e depois, quem quiser ver, também pode vê-lo no site, antonio.deia.com e pode vê-lo no meu canal de YouTube, da mesma forma que o pode ver na IGTV, se me seguirem no Instagram. Ora bem, hoje, mais dois jogos e dois jogos importantes para Sporting Clube Braga e Vitória Sport Club. Parece-me, ainda assim, que tanto o Braga como o Vitória não têm aqui os adversários, ainda que possam ou que tenham condições para os afastarem da possibilidade de chegar à fase de grupos da Liga Europa. A seguir já vai ser diferente, porque me parece que a seguir, tanto o Braga como o Vitória vão ter adversários, se calhar, ao nível de Liga dos Campeões. E isso já é mais complicado, vão ser muito mais complicados de negociar, de manobrar, se as equipas portuguesas lá chegarem como todos esperamos. O Braga vai defrontar fora o Brondbo. O Brondbo é uma equipa que já não está a viver aqueles momentos áureos que chegou a viver, sobretudo na década de 80, quando chegou, inclusive, a estar nos quartos de final da Liga, na altura da Taça dos Campeões Europeus. É uma equipa que segue em terceiro lugar no Campeonato Dinamarquês, bem longe já tanto do Copenhaga como do Mituland, mas é uma equipa que já perdeu três vezes esta época. Tem poder físico, tem alguns jogadores importantes. O trio alemão, Kaiser, Schwab, Jung e o ponta-de-lança polaco, o Wilkzeck, são jogadores que podem desequilibrar, mas ainda assim, e apesar do facto do Brondbo estar com muito mais ritmo, já fez oito jogos de competição esta temporada, não me parece que seja adversário que possa afastar o Sporting Clube Braga. O Braga vai, e se há pinto dício, aquilo que quer para esta partida é poder regressar em condições de discutir ou de disputar a eliminatória na Pedreira, em Braga, e eu creio que isso vai acontecer. Acredito que o Sporting Clube Braga tem, mantendo a estrutura da época passada, como mantém, acrescentando-lhe André Horta, que está de regresso dos Estados Unidos, e estou muito curioso por ver que sociedade é que entre a extrema-esquerda e o lugar de médio interior-esquerda, André Horta e Ricardo Horta podem estabelecer um com o outro, porque são os dois irmãos, conhecem-se bem, e podem criar por ali também eles muito desequilíbrio. Curioso também de ver como é que vai funcionar a associação entre Wilson e Eduardo, que a partida deve partir da direita, com o ponta-de-lança, que deve ser o ponta-de-lança mais móvel, o Paulinho. Em jogos em casa poderá eventualmente, se há pinta, optar por ação, um ponta-de-lança mais de referência e mais jogador diário, mas ainda assim, muito curioso de ver como é que funciona o Sporting Clube Braga em termos de dinâmicas ofensivas. Em termos defensivos, a estrutura é aquela que estava na época passada, portanto não vejo razão para que a equipa funcione pior do que vinha funcionando. O Vitória Sport Clube. Que vai defrontar o Ventes Pils, da Letónia, parece-me que terá também o mesmo problema do Braga. Um adversário muito mais rutinado. O Ventes Pils está quase no final do campeonato da Letónia. É uma equipa que vem com rotinas, vem com ritmo competitivo, mas parece-me uma equipa até esta inferior àquilo que é o Bronco. É uma equipa que tem, por exemplo, e quem não se lembra dele, Janssoninho, um lateral-direita haitiano que já andou pelo futebol português em várias equipas, Rio Ave, Leixões, entre outras, mas que não me parece que tenha nível para poder equiparar-se a uma Vitória que está a entrar muito bem na época. Uma Vitória que tem três jogos, três vitórias, não sofreu golos ainda e está aí a vir a apostar, e bem, em alguns jogadores jovens que vinham da equipa B e só de repente, Tapsoba e Almosrati, são dois jogadores que têm dado boas indicações naquilo que são os primeiros jogos desta temporada ao serviço do Vitória. Portanto, parece-me que tanto Vitória como o Sporting Clube Braga não creio que haja razões para se achar que possam vir a perder os jogos de hoje. Acho que o empate seria um bom resultado, é sempre um bom resultado. Um empate fora, a Vitória seria um resultado ainda melhor, naturalmente, mas, com certeza, sempre com condições para resolver a eliminatória em casa, na segunda mão. Depois é que vêm aí adversários mais complicados. Para o Vitória, Melada Bolas de Lado ou o Setewa de Bucarestes, presumo que o Setewa de Bucarestes, para o Sporting Clube Braga, os suíços do Thune ou o Spartak de Moscovo. E eu presumo que possa ser também o Spartak de Moscovo. E aí, já são tanto Setewa como o Spartak. São duas equipas, enfim, não vou dizer que sejam de nível de Champions, mas são duas equipas que são, pelo menos, que poderiam estar nas Champions ou que já estiveram nas Champions em tempos recentes e que, portanto, são adversários bem mais complicados de refrontar. E pronto, chegamos ao fim dos temas que estavam previstos para hoje. Queria ver se havia perguntas. Parece que não, que não temos ou temos. Temos aqui. Pergunta-me o Diogo Garcia. A continuidade de Marega será uma má influência para a criação do jogo do Porto? Olá, Diogo. Muito bom dia. Eu creio que não. Acho que não vejo porque é que a continuidade de Marega pode ser uma má influência para a criação do jogo do Porto. Marega é um jogador que é até importante, conforme eu disse há pouco, em termos de criação de desequilíbrios. Depois é um jogador que precisava de ser, de facto, melhor em termos de definição. Já não está, se calhar, em idade de aperfeiçoar muito alguns gestos técnicos, porque isso é uma coisa que se faz na formação. Faz-se enquanto os jogadores são mais jovens. Marega não é um jogador veterano, como é evidente, mas já não é um jovem em idade de formação. Acho que o Porto pode melhorar um pouco, por exemplo, com o Zé Luís. Ainda no jogo de ontem se viu que o Zé Luís entrou bem e acho que a associação Marega-Zé Luís deve ser testada e vai ser testada, com certeza, em breve, por Sérgio Conceição. Fico também curioso para ver isso. Muito bem, muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de reagir, partilhar, fazer like, reagir com emojis, comentar, para que o algoritmo do Facebook, esse malandro, possa continuar a mostrar o futebol de verdade a quem vem ao Facebook. Obrigado e até amanhã.